De onde vimos, quem somos e para onde vamos? São as dúvidas da 9ª edição dos Encontros do Devir. Esta 9ª edição cruza criadores portugueses e criadores ucranianos, partindo de duas perguntas muito básicas, de onde vimos e para onde vamos. Este é um festival temático que aborda a questão da mutação climática e da ecologia e da emergência ecológica. E, portanto, todos os criadores pegaram nestes assuntos e responderam a estas duas perguntas, propondo coisas bastante diversificadas. Portanto, temos criadores na área da dança, na área do teatro, na área da escrita, da imagem, da fotografia. Portanto, é um festival que abrange várias áreas. Dentro desta edição, foi apresentado no palco do Cine Teatro Loutano um espetáculo tripartido. O espetáculo 2 foi composto por três partes. Inicialmente, um documentário. É um documentário que vem de Espanha, que foca a realidade das questões climáticas na costa de Cádiz. E fazemos um contraponto com aquilo que se passa na nossa costa. No fundo, estamos exatamente a falar da mesma coisa e com os mesmos problemas. E a debater-nos com os mesmos problemas. E daí temos convidado professores da Universidade do Algarve, exatamente para produzirem pensamento acerca... Passarem cá para fora o pensamento de tudo aquilo que é o seu trabalho. Esta questão vai ser... Há outros momentos do festival, onde esta questão vai ser debatida com maior profundidade. Depois tivemos um documentário da Cátia Oliveira, Garota Não, que escreveu um texto, respondendo às duas perguntas, que respondeu a um texto que depois foi ilustrado pela Cristina Faz. E, por último, o Dimitro. O Dimitro é um baderino ucraniano e este festival convidou criadores portugueses e criadores ucranianos. E ele veio aqui apresentar um trabalho que reflete bem aquilo que é a realidade de quem vive, no caso dele nem sequer vive atualmente na Ucrânia, vive fora da Ucrânia. Mas, portanto, há toda uma série de questões relacionadas com a realidade daquele país que, apesar de estarem em guerra, há coisas comuns com o resto da Europa. E, portanto, esta questão climática é uma questão transversal e universal. Um espetáculo que nos altera e deixa a pensar. Foi uma peça muito tocante, porque tem uma mensagem muito profunda de onde vamos, o que somos, para onde vamos. E, de facto, a história toda à volta de problemas que nos afetam hoje em dia, do clima, de uma série de fatores, está muito bem ilustrada e aconselho, de facto, a todas as pessoas possam ver, para poderem mudar as atitudes, comportamentos e, juntos, trabalharmos para um mundo melhor. Achei muito interessante a divisão, a forma do texto ilustrativo. Uma mensagem riquíssima. Acho o texto ilustrativo com separarmos de onde estamos, de onde estamos, para onde vamos, de onde vimos e para onde vamos. Acho uma mensagem fantástica. A dança, adorável, a de expulsão, do se vê o renascer e a esperança. É verdade que se vê, mas acho que é mais forte a pensagem de destruição e pouca de esperança. Foi a minha visão. Achei uma peça super interessante. Aconselho-te, vivamente, a todo o público a assistir, porque, apesar de toda a mensagem que é transmitida, há fortemente uma sensação de dor e de se reerguer, tentar-se reerguer com muitas adversidades, mas, no fim, vale a pena virem. Vale a pena apostar neste tipo de encenação e de mensagem, que é isto que nós precisamos no dia-a-dia. Obrigada. Dentro do tema das alterações climáticas, o Festival de Encontros do Devir passará por várias cidades, como Loulé, Quarteira, Bragança, Lagos e Lagoa, e decorrerá até dia 20 de janeiro, com muitas e variadas atividades, que poderá ir acompanhando nas redes sociais do Devir Kappa. Fica feito o convite. O sentido de se concretizar na arquitetura, na economia, na educação e na política, de um lugar sem chicos espertos, e onde ninguém se acha mais nem menos do que ninguém. Será que é para aí que vamos? Será que é pelo amor que vamos? Um abraço.